Fala galera, B aqui de volta, cara se voa no vídeo, estamos retornando aqui pra mais um vídeo desse universo online A gente completou a feat agora, Vanishing Act, aí como vocês viram ali no canto e vão dar uma olhada agora novamente, né Aí ó, Vanishing Act, aí do... da duo, qual é o nome dessa duo que eu esqueci? The First Piece, tá? No último boss, pra fazer essa feat, no último boss aparece uns cristais Aparece alguns aqui nesse canto e alguns aqui nesse canto, tá? Se não me engano são 6 ou 8 cristais, você tem que destruir esses 6 ou 8 cristais antes de conseguir, antes de poder matar o boss É muito tranquilo, tá? Você fazendo com o tanque é muito mais fácil Eu entrei tancando, aí eu tinha um DPS aqui comigo, ele destruiu os cristais e eu fiquei tancando o boss Muito suave, muito de boa, são acho que 6 ou 8 cristais, eu não me lembro que aparecem Mas é bem facinho de fazer, né? É uma feat de 10 pontos, mas enfim, né, tem que fazer, então Não esqueçam de se inscrever no canal, like, frito, compartilhar pra sempre Tamo junto, valeu, falou, até a próxima, eu fui